Queridos e queridos no canal do internet, com essa pessoa que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like Essa câmera é vendida no Mercado Livre por R$64,90, mais frete Essa é a mini câmera filmadora Sport HD 1080, a prova d'água, beleza, tudo bem Tenho tranquilo É a mesma que está aqui na minha mão, comprei Vou liar pra vocês verem Galera, olha a qualidade de imagem disso Nenhum celular pirata tem a qualidade de imagem péssima que essa bicha tem Pra você ver Sem falar na qualidade de gravação de áudio que é horrível Não jogue isso R$64,00 fora Ou R$70,00 Compre algo original, não compre paralelo Se você comprar paralelo Isso aqui é uma perca de tempo Eu vou devolver pra empresa porque Não satisfez as minhas necessidades Queria comprar uma câmera pra minha moto Pra poder gravar minhas Andadas de moto Mas infelizmente isso aqui Não é o que eu esperava Peço você que se inscreva no canal Comparte o vídeo e deixe o teu like